E agora a gente vai comentar sobre as fofocas das celebridades, viu Larissa Lopes? O que você trouxe pra gente, Larissa? Vamos falar sobre a vida alheia, né gente? A gente gosta de falar da vida das pessoas, então vamos continuar falando. No bom sentido, né pessoal? Vamos continuar falando. Olha só, um fã tentou invadir a casa de Paola Oliveira e Tiogo Nogueira. E ainda ameaçou a atriz, hein Débora? Nossa, Larissa, que perigo isso, viu? Esse fã dela é um stalker muito antigo, que persegue ela nas redes sociais há muitos anos. E aí ele tentou invadir o condomínio em que eles moram, alegando que tinha um celular pra entregar pra ela. E aí eles liberaram a entrada dele no condomínio. Nossa, Larissa. E aí ela foi. Pois é, gente. E aí ele tentou entrar na casa dela, ameaçou, brigou com o Tiogo Nogueira, eles foram para a delegacia. E aí agora eles estão lá processando esse homem, né? Tomando todas as medidas cabíveis para isso. Mas gente, olha que perigo, hein Débora? Que susto, Thiago Dere. Quando você acha que está aí seguro, você é surpreendido, infelizmente, pela insegurança do país. Brasil que vive uma fase de muito tempo, há muito tempo de insegurança. E é isso, é cada um por si se protegendo da melhor maneira, né? Exatamente. Thiago Dere está se filosofando aqui com a gente, filosofando nosso jornalista. Exatamente. E aí imagina o susto da Paola Oliveira e do Tiogo Nogueira. Gente, meu Deus, se fosse eu, eu acho que eu nem moraria mais nesse lugar. Eu mudaria de casa. Nossa, Larissa. Pelo amor de Deus, mas graças a Deus eles estão bem, não aconteceu nada demais, mas a gente tem que tomar cuidado mesmo, né? Tomar muito cuidado. Pior poderia ter acontecido, graças a Deus que não aconteceu nada. Agora vamos mudar de assunto, já esse assunto pesado, vamos falar de uma coisa muito engraçada. Vamos. Que a Eliana foi entrevistar Justin Bieber em 2011, quando ele tinha apenas 16 aninhos. 16 aninhos? Novinho, né, Danca? Novinho, de tudo. Novinho, né? Hoje ele está com quanto, Larissa? Você lembra? Ele tem a minha idade, eu acho que ele tem 25 anos, se eu não me engano. Já está caindo os dentes de velho, né? Pois é. Como assim? Como assim? E aí, escutem essa. Olha. Ela disse que na entrevista ele estava paquerando ela, né? Estava paquerando ela, gente. E ela é mais velha que ele, né, gente? Olha. E aí ela pegou e falou pra ele assim, olha o Justin, ela contou numa entrevista essa semana, né? Você é conhecido por ter um beijo doce, brincando, porque ele beija as garotas e tal. Aí ele olhou pra ela e falou assim, você quer provar o meu beijo? Você gosta de garotos mais novos? Isso em 2011. E ela deu risada, ficou sem... Ela riu de nervoso ali e falou, não, não, a gente é amigo, nada a ver, né? Eu sou mais velha. E aí ele deu um beijo no rosto dela. Eu estou lembrando dessa entrevista, realmente ocorreu. Ele foi bem saidinho com ela e eles colocaram, inclusive, como se fosse uma parte de um making of, né, nessa matéria, que foi o ano do Domingo da Eliana, logo no início da carreira dela no SBT, a retomada dela no SBT, e eles exibiram realmente essa parte em que o Justin dá uma... É mesmo? Ele dá uma chavecada na Eliana. Chavecada na caruda, na Eliana. Na caruda, gente. Hoje, o que que ela diz hoje, Larissa? Ela relembrou a entrevista dando risada, né? Achou engraçado o que aconteceu, porque realmente não é sempre que Justin Bieber vai dar de cima da gente, né? Então, assim, ela relembrou isso, mas ele era muito novo. Ela até fala, se eu fosse solteira, fosse mais nova ou ele mais velho, até poderia rolar, né? É mesmo? Mas ele era muito novinho, 16 anos, Débora. Ela devia ter, sei lá, os 30. Muito novo, gente. Não, nem ainda pra ela. Não dá. Não dá. Mas eu fiquei chocada com essa notícia, gente. Ela falou nas redes sociais, é isso? Deu uma entrevista contando. Ele não rebateu, ele não viu ainda nada no Twitter. Não, a Justin Bieber nem vê nada daqui, não. Ela nem deve saber dela, eu acho, mas... Como é que diz, Larissa? Não vê, não. Larissa não tem papas na língua, viu, pessoal? Mas é verdade. Larissa não tem. Gente, Justin Bieber tem mais de 20 milhões de seguidores. Acho que ele nem... Quantos milhões? Mais de 20 milhões. Acho que ele nem deve ver. É bastante. Nem deve lembrar. A única pessoa que eu acho que ele deve lembrar deve ser da Sabrina Sato. Eu também. Eu lembro daquele meme. Justin. 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 Gente, Justin meme. Aquele meme que ela era. Ela falava como? Justin. 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 Meu Deus do céu. Mas é isso, gente. Agora vamos falar de Neymar. Vamos. E a irmã dele, na verdade, Rafaela Santos, que também tá causando nas redes sociais, porque ela voltou com o Gabigol esses dias atrás. Eu até trouxe aqui pra vocês. É, você trouxe a notícia, Larissa. Só que dessa vez, ela comprou um carrão, Débora. Ela comprou um carro pela primeira vez ali, ó, à vista. Opa! Eu vou mais de 500 mil reais no carro. Um carro que é blindado. Tem tudo. Aquele carro, assim, que você só aperta e ele vai sozinho. Aquele carro que a gente conhece, né? É aquele carro que a Débora tem. Não, não tenho esse carro. Não. É quase um carro igual a Débora. Não, não é, não. 500 mil? É, não sei. Não, é aquele carro que corre bastante. A Débora não gosta que a gente expõe ela, mas é verdade, viu, gente? Não, não tenho carro, não. Não tenho. Enfim, a Rafaela... Eu venho de aplicativo. Eu venho de aplicativo. Olha, vocês dois, parem, hein? Olha, olha, olha. Olha, estão mentindo aqui. Gente, alguém tira o Thiago Dantas daqui? Por favor, obrigada. Mas é isso. A Rafaela liberou aí o dinheiro. 500 mil à vista no carrão. 500 mil reais à vista. Gente, imagina você passar. Então, o Thiago Dantas, o que você faria hoje com 500 mil reais, hein? Conta pra gente. Nada, nada, nada. Olha, eu acho que com 500 mil, eu compraria um carro melhor pra mim, né? Porque o meu tá complicada a minha situação com o meu carro. Eu acho que eu também ajudaria a minha família. Muito bem. Muito bem. Eu também. Seria meu principal objetivo. Primeiro eu ia realizar meus sonhos de um carro melhor e depois eu ia ajudar a minha família. Muito bem. Ah, eu achei legal. Mas é assim, muito dinheiro, né? Eu pagaria contas, eu compraria uma casa pra mim, pra minha mãe, sei lá, eu ajudaria minha família também, eu acho. Mas eu compraria um outro carro também, porque o meu tá velhinho, né, Thiago? Ah, o seu tá melhor que o meu lá, hein? Mas é isso. Rafaela Santos comprou um carrão ali no débito, fez o Pix de 500 mil reais. É muito dinheiro, né, gente? É muita grana ainda. Pra quem pode, pode, né? Igual a gente aqui, a gente fica só sacudindo mesmo. A gente só observa, né, Lara? A gente só observa, a gente só fica olhando. A gente sente aquele cheirinho de carro novo, sabe? Tô sentindo agora um cheirinho de carro novo. Na onde? Nos ares. No ares. Agora, falando em se sacudir, quem se sacudiu ontem foi a Ana Maria Braga, gente. Ana Maria Braga, o Thiago Dantas viu o que eu vi ontem? Achei perfeito, achei que é isso mesmo, tem que se jogar, o programa é dieta, tem que ter movimento. Ela arrasa, a Ana Maria é perfeita. A Anitta lançou a música Envolver, que tá aí nos top 3 aí do mundo. Nós temos ela aqui, Mari? Nós temos? A gente tem que ter. Envolver? E aí, a Ana Maria Braga estava ali com o Gil do Vigor no programa dela ontem e eles fizeram a coreografia, mas não é qualquer coreografia não, viu, Débora? É a coreografia com o bumbum pra cima mesmo. Você sabe fazer isso, Larissa? Eu não tento, porque realmente não dá. Agora ela tá falando, viu, Thiago Dantas? Não dá, né, minha gente? Ela tá falando, ah, eu te conheço, Larissa, de outros churrascos, Larissa Lopes. Deixa em off, deixa em off. Te conheço de outros churrascos, Larissa Lopes. E aí, gente, a Web comentou, falou muito sobre esse dia, porque realmente, Ana Maria, com mais de 70 anos de idade, dando um pau em várias novinhas que a gente conhece, dando um pau em mim, inclusive, porque, gente, eu não conseguiria fazer o que ela fez ali. Ela deu uma rebolada, Dantas, você viu isso, a rebolada que ela deu? Eu vi. A coreografia, inclusive, essa parte que ela desce pela coroa e começa a me desmatar, parece muito a coreografia da música do Pedro Sampaio, atenção. É verdade, com a Luísa Sonza, né, que ele faz. Isso, isso. Eu achei muito parecida essa parte. Até eu tava assistindo, assim, o áudio em casa, né, que eu tava ouvindo rádio e assistindo TV. Sou desses que fazem as duas coisas ao mesmo tempo. E eu vi ela fazendo a coreografia e me baseei pelo UGC. Então, se eu não tivesse, eu achei que ela estaria fazendo a música do Pedro Sampaio. É verdade. E dançou bem, Thiago Dantas. Dançou bem. Nossa, dançou bem. Para os seus 70 anos, Ana Maria arrasou. Ela rebolou. Ela rebolou muito. E aí ela disse, gente, eu não tô morta não, viu? Ela ficou um tempo afastada, porque ela tava com Covid e tá voltando aos poucos, porque querendo ou não, fica uma pequena sequela ali, né? Exato. E aí, ainda mais ela que já é um pouco mais de idade, e aí ela começou a dançar, falou, gente, eu não tô morta. Eu tava parada esses dias aqui, mas eu tô bem, eu tô ótima. E Ana Maria, ela é maravilhosa, gente. Esses dias ela fez um protesto no programa dela com colar de cenoura, falando que o preço da cenoura estava caríssimo e ela estava com colar fazendo um protesto. Realmente, Ana Maria, muito obrigada por isso, porque tá muito caro mesmo. E aí, gente, ela faz isso direto, na verdade, né? Ela fala dos preços das comidas, ela rebola. Gente, era ela. Ela tem gingado, Lari? Tem muito gingado, meu Deus. Ela tem gingado, né? Ela é maravilhosa, Ana Maria continua assim, porque, olha, eu amo essas coreografias. É, então vamos dançar, né? A gente não achou aqui a música? Se tivesse a música, eu dançaria. Rodrigo, de onde eu dançaria? Rosério. Agora vamos falar de doutora Deolane Bezerra, pra quem não se lembra dela. Ela é a viúva do MC Kevin, um Kevin que caiu lá da sacada do hotel e acabou falecendo. Ela ficou muito famosa nas redes sociais depois deste caso, porque ela começou a mostrar a vida dela e ela é uma advogada, né? Ela já tinha muito dinheiro antes de estar com o Kevin, né? Porque tem gente que fala, ah, ela estava com o Kevin só pelo dinheiro, mas não. Ela já era muito rica antes de estar com ele. E aí, por conta disso, ela virou uma influencer digital. E ela começou a ganhar muito mais dinheiro, né? E aí, Demora, ela começou a mostrar todas as ostentações dela na casa dela, tudo que ela comprava, coisa de marca, resumindo pra vocês, tá? E ela acabou se mudando para um condomínio de luxo lá em São Paulo, né? Ela está alugada, uma casa alugada, mas ela comprou um terreno também dentro desse condomínio. E aí, minha gente, o pessoal que mora dentro desse condomínio começou a falar mal dela e da família, fazendo descriminalização, falando que eles eram pobres, feios. Gente, vocês tinham que ver. E ela como advogada também, ela teve uma postura muito feia. E aí, gente, uma mulher humilhou a mãe dela, falou que era gentalha, que é onde já se viu pessoas daquele nível estar no condomínio daqueles. E eram uns prints, assim, que ela mostrou no grupo do condomínio que você fica chocado, muito pesado mesmo. E ela disse, gente, eu sou advogada, vocês esqueceram? Eu vou processar todo mundo que está falando de mim. Imagina, Lari. E ela falou, vocês me aguardem porque minha mansão está sendo construída, porque ela comprou um terreno. E ela falou que vai continuar fazendo o que ela faz, que os filhinhos de papai, que são os seus filhos, fazem coisas piores que os meus filhos. Enfim, mas ela falou, assim, que eu fiquei chocada. Eu não sabia que existia essas coisas, assim, dentro desses condomínios, gente. Infelizmente. Que coisa, né? Eu fiquei chocada. E ela mostrou os prints, realmente, são bem pesados. Mas, como ela é bem debochada, viu? Eu gosto dela porque ela é debochada. Ela falou que eles vão ter que aguentar ela, atura ou surta. Então, é isso aí. Exatamente. E, Lari, é chato também essa situação porque essas pessoas expõem a vida dela. Eles têm, geralmente, um grupo no WhatsApp e fica muito chato porque são várias pessoas ali naquele grupo. Exatamente. Muitos moradores. Exatamente. Ah, é chato. É chato. Mas ela foi lá, deu as caras a tapa, falou no Instagram, falou e falou falado, viu? Bem falado. Falou falado. Então, eu estou com a doutora Deolane, meu pano é rosa para passar para ela, que ela continue sendo maravilhosa. Seu pano é rosa, Tiago Dantas? Com certeza. Rosa com glitter. Rosa com glitter. Gosto muito de rosa com glitter. Então, é isso, gente. Na segunda-feira eu trago mais fofocas para vocês, tá bom? Mas já acabou a sofoca? Já acabou, gente. Já deu o horário do programa. Mas a gente pode conversar um pouquinho aqui também. O que mais a gente pode conversar, Tiago Dantas? Eu queria dançar, sabe? Hoje. Hoje é sexta-feira. Hoje é sexta-feira. É essa? Não, mas espera aí. Vocês estão querendo descer até o chão, é isso? Não sei. Eu não sei fazer isso. Eu não sei fazer isso. Eu não... Ah, não sabe fazer, Tiago Dantas? É o meu primeiro dia de vou pagar micro? Ah, vai, vai. Tiago Dantas, eu conheço você de outros churrascos também. Vamos, Dan. Vamos dançar, gente. Conheço vocês de outros churrascos. Quero ver, vai. Vai, Lari, me ensina. Vai. Vai fazer? Vamos. Sério que você não deu o chão? Vai. É mesmo? Você não já está posicionado? Não, gente. Não vou fazer. Não vou fazer. Ah, meu Deus. Então vai ser segunda-feira, então. Segunda. Olha, segunda-feira tem a estreia do quadro Papo de Mãe, tá, gente? Vocês ficam ligados. Muito bem. O Pão de Mulher está cheio de novidades aí para você de casa. Tchau, tchau.